Oi oi galera bonita, estamos aqui para mais um episódio do Mercadão do Ratão E olha só, eu tinha comentado no nosso vídeo passado que eu não ia comprar uma nova sessão Porque eu achava que eu precisava de ganhar mais dinheiro, aumentar aqui minhas coisas, eu tenho muito espaço vazio ainda Mas eu vi aqui que pra eu conseguir comprar novas licenças, ter mais produtos, eu preciso de níveis que tem ali em cima, loja nível 5 E aí eu pensei, tá, talvez eu fazendo as missões aqui do jogo, eu consiga desbloquear esses níveis mais fáceis Então, mais fácil, mais fácil? É isso Então é isso, eu vou aqui expandir o nosso Mercadão do Ratão e ele vai virar de fato um Mercadão do Ratão do Ratão do Ratão Onde é que eu faço isso? Aqui ó, expansões 350 mil, lembrando que eu ainda não paguei o meu empréstimo Tem várias contas aqui pra vencer, aluguel, despesas É isso, mas vamos lá, vamos seguir o jogo Vamos ver se pelo menos, né, minha teoria tá certa E eu aumento mais de nível aqui nesse negócio, vamos ver Aumentei? Não, tô... Nível 5 ainda Eu tava 5 Que isso? Minha janela deu um pulaço Olha! Ficou bonito aqui o negócio Eu acho muito que quando a gente expandir mais ele vai virar um supermercadão, assim, gigantesco Que legal! E olha só o quanto que expandiu A prateleira tava na parede, né? Aí olha só o tanto Deixa eu ajeitar aqui meu cantinho Eu vou colocar essa prateleira aqui mais pra cá Essa aqui Só que eu subi o nível, coisa nenhuma, né? Minha teoria estava mais do que errada Minha teoria não funcionou de nada Eu achei que a gente já ia subir pro nível 6, tals Agora não lembro se a gente tava nível 4 ou nível 5 mesmo, gente Eu falei o nível e ainda fugiu da minha memória Tem aqui um pouquinho de cereal Pra eu abastecar A gente já tava abastecido, mas não tava abastecido com coisa nenhuma E é isso, Mercadão do Ratão acabou de chegar na sua região Se você tem esse carrão, você pode comprar no Mercadão do Ratão Nossa, mas que carro alto Eu vou no mecânico que isso tá normal não, moço Eu vou até colocar minha caixa registradora mais pra cá Agora eu tenho espaço Tem várias prateleiras vazias Muito espaço para preencher Então eu vou aproveitar esse espaço Olá, seu José Tudo bom, seu José? Como é que vai nessa linda... Que dia? Oi, seu Jujé Hoje é... Deixa eu ver aqui no meu celular Com licença Nessa linda terça-feira Vai com Deus Eu te acompanho Meus clientes Nossa, nem conversam comigo, né? Tô conversando sozinha Mas assim que é bom a vida, né? Dar gratidão sem olhar a quem? Né, dona Josefa? Nossa, vai Que trocão, hein? Que trocão Tá o quê? Achando que eu sou banco Pra te dar tanto dinheiro desse jeito? Não, ele tá tendo briga ali pelo meu ovo Olá Você nem pegou ovo? Eu vi você brigando com outro cara pelo ovo Esse cara é novo, hein? Nunca te vi aqui, não Olha, comprou bastante coisa Agradecida Oito reais de troco tá mais do que aceitável Não encontrou água? Não consigo ver aqui que o seu... Seu felizardo tá na frente aqui Tchau Não encontrou água também Olha só Acabou minha água mesmo Vou comprar água aqui Cherosean Loja nível... Ué, mas eu não tava com loja nível 5 completo? Por que que agora eu tô... Loja nível 5 menos? Ué? Tadinho Brincadeira com minha cara Sabe por que meu supermercado se chama Mercadão do Ratão? Tá tendo esse boicote O meu estabelecimento É isso Tô compreendendo O que que tá acontecendo aqui É um boicote da indústria supermarqueteira aqui Contra o meu estabelecimento Vou fazer uma rebelião aqui do lado de fora Não gostei disso O que que eu tava rebelando mesmo? Não lembro Ah tá, o meu nível Tive um pequeno lápis de memória Oh, mas... Tava 5 no finalzinho, não tava? Ué? 82? Ah não, moço Ah não, 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 não Esse povo vem com uns trocão Pra... Pra o meu lado Comprar pão, café e chá Pão Espera aí Que eu tô fazendo compra Já vou atendê-los Depois que eu estabelecer ali Meu café na prateleira Primeiro chazinho Uma paciência Só um ovo Comprar mais coisa, moço Tem tanta coisa bonita na minha loja Cheirosa, sedosa Tchau Não tem açúcar em pó Nossa, tá tudo acabando A minha loja Tô vendendo muito rápido Tchau Tá, eu tenho que comprar açúcar Deixa eu comprar de uma vez Que eu já pego todos ali Acho que... Nossa, tá... O entregador tacou Minha caixa longe A lista é cheia Deixa aqui no meu estoque Que é atrás da minha caixa registradora Na conta de um carro passar Eu ia atropelar a minha compra Vou reclamar lá no... No Procon A gente já se viu Se entregar a minha encomenda desse jeito Olha Se fosse ovo Tava todo quebrado já Olá, seu felizardo Só um leite O que que foi? Esse povo tá achando Minha loja é cara? Será que é isso? Olá, gostaria de fazer Uma pesquisa de opinião O senhor está achando Os produtos da minha loja caro? É isso? Que vocês estão comprando Tão pouquinho 3,50 Tá no preço 10 Tá no... Tá mais barato que no preço Mais barato que no preço Mais barato Mais barato Ó, mais barato Tá tudo mais barato Do que tá o preço de mercado Olha, cadê? Sumiu meu ovo Ó os gêmeos Gêmeos contra-ataque Comprar ovo Que senão depois A pessoa vai lá e fala assim Ó, eu achei ovo Sendo que acabou de acabar Nem a pessoa esperar repor Aqui na negócio Nossa, filão ali Mas o ovo é prioridade Porque como eu vi o povo Aqui não tem cuidado Com a encomenda dos outros Deixar esse ovo aqui fora Vai atropelar meu ovo Quebrar meu ovo Lá se vai todo meu dinheiro Meu investimento Nossa, que compra boa Compre mais Volte sempre Você é muito bem-vinda O que que ela não achou? Ovo Acabei de repor o ovo Minha senhora Trinta e nove Tchum Nossa, quarenta Não, não O que que eu fiz aqui de errado? Qual nota que eu dei pro moço? Ah, tá Ah, tá Nossa, tá escuro pra lá, né Que não tem luz Eu expandi a loja Mas não vem a luz junto? Que cara de pau desse jogo, ó Só pra eu ter que, sei lá Contratar sistema de energia elétrica Quer ver que é isso? Vou ver Lobilhas Prateleira Freezer Rá que é pequeno Que é holofote Parece, não parece? Ai, dente Olha só que safadeza Tem que comprar a lâmpada agora Ó, já se viu Eu expandi a loja E não colocar a energia Agora você compra uma loja Uma casa Uma loja Um sei lá o que Aí não vem lâmpada não Você tem que quebrar a casa Pra colocar a lâmpada Tô compreendendo aqui Não encontrou Ah, tchau Cansei de trabalhar por hoje Fechei a loja Fechei a loja na cara do cliente É, o que é que precisamos? Parinha e macarrão Que tá ali nas últimas O que mais? Hum, não tem missão nova pra mim? Por que que não tem missão nova pra mim? Eu acho que eu vou comprar Mais uma licença, hein? Tô afim aqui de movimentar as coisas um pouquinho Do nível 6 já Hum, dá pra eu comprar aquela licença Que dá pra eu vender Que dá pra eu vender Sei lá o que que dá pra eu vender O que que tem aqui? Vamos Já preencher aqui Tá com a caixa no lixo E outra caixa aqui Era de quê? Chazinho Bota o chazinho Joga no lixo Deixa eu ver aqui Esse rolê da nova licença Quais opções nós temos? Gestão Dá pra comprar essa? Manteiga de amendoim Farinha Outro tipo de farinha Azeite Espaguete Arroz Sal Pomp Nossa, não tem dinheiro Gente, quando é que o meu empréstimo acabou tão rápido desse jeito? Não estou compreendendo Mas eu acho que se eu vender as coisas aqui hoje Mercado no Ratão Aberto para negócios Deu uma chegadinha Aceito cartão de crédito Cartão de débito Seu carro como forma de pagamento Venham adquirir os seus produtinhos Ai, como é triste a vida da vendedora, né? Olá, entre aqui no Mercado no Ratão Muito agradecida Você também Depois é uma passagem no Mercado no Ratão Coisinhas de ótima qualidade Estou fresquinho Para o seu melhor conforto Olha, gente, sou uma boa marqueteira Conquistando NPCs Em breve lançarei meu curso Como conquistar NPCs e fazer grandes negócios Aguarda Oi, amor Nossa, quanta compra Muito agradecida Será que dá para eu comprar minha licença Depois desse pagamento? Dó Vou levemente falir, né? Fiquei só com 13 reais 13 mil, na verdade, né? Mas temos novos produtos para vender Olha quanta coisa Tudo caro, né? Nossa, não consigo comprar nada nos novos produtos Tem que levantar aqui um dinheirinho vendendo Eu vi também que tem como a gente contratar pessoas Para ficar no caixa e tal Vou ver quanto que é para eu contratar um caixista Como que chama quem fica no caixa? Contratação Nossa, estou longe ainda Precisa estar no nível 10 e finalizar 200 compras Mas o salário é 80 Curso de contratação? Sim, legal Legal, legal, legal Muito interessantão Acho que agora eu vou comprar aquela pasta de amendoim É um produto diferenciado aqui no meu estabelecimento Dá para eu comprar duas coisas, ó Vou comprar manteiga de amendoim Vou comprar o sal Dá para eu comprar mais um Azeite Sai azeite Fica só com esses dois primeiro Sal O sal combina com os ingredientes que estão aqui Achei que combina Vou colocar preço antes que o pessoal compre aqui meu sal de graça Vou colocar por duas E aí vou colocar a pasta de amendoim aqui em cima Seria legal se ela ficasse do lado do pão, né? Mas o espaço do lado do pão já está ocupado Vou gostar Nossa, que filó Preciso urgentemente de um caixista Um caixa registradouro Acho que eu estou precisando Ok, no primeiro dia que eu joguei esse joguinho Essa parte era a minha favorita, né? Agora eu quero contratar um caixista Tá, ovo Ovo E novos produtinhos Ovo Qual que é o... Azeite Acho interessante E esse espaguete Que também é diferente Só atender esse moço aqui Para não fazer um filão de novo aqui na minha loja Vai que os clientes saem falando mal Tipo, nossa, você viu aquele mercado do Adão? Gente, não tem Ai, fechou a porta da minha cara A gente ficou um tempão na fila Você viu, nunca mais volto lá Tem uma hora na fila E a moça do caixa abastecendo o negócio Com o azeite aqui de baixo Que azeite bonitinho Parece um periquito, olha A cabecinha do periquito O olhinho O biquinho Periquito O papagaio Ovo Na gelada Nossa, era queijo Que eu precisava Já não tô funcionando mais bem, não Tô precisando gentilmente de um caixista Um repositor de produtos Nas minhas prateleiras Tô precisando de alguém Que compre uma luz aqui Que tá escuro Eu que não quero gastar dinheiro com luz Gente Fica de noite Pouco tempo do dia só Dá pra sobreviver, não dá não? Eu acho que dá pra sobreviver Nada Preocupante Nem alamante Nossa, eu não coloquei o valor do macarrão Calma Os clientes estão comprando Com preço de chiclete Calma 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 Olha, eu vendendo um azeite por centavos Cinco Ok Aí o macarrão também Vendendo por centavos Seis Lucrando zero Que tipo de marqueteira eu sou Encontrou óleo Acabou, minha senhora Parece a Barbie Ai Barbie Ai, que era louco Que esse dia acabe Trinta segundos pra acabar Ih, veio um cliente Eu acho que é assim que as pessoas Que tem loja se sentem Enquanto tá quase na hora de fechar E chega um cliente Só pra atrasar a hora de ir embora Que complicado Oitenta e nove de troco Ai, meu senhor Me ajuda aí Uhul Finalizei o dia Dia seis Na minha lojinha Ó, deixa eu ver Ah tá, já pagou automaticamente Aqui as despesas Bom, senão eu ia esquecer Então bem que tem isso Olha, vamos ver aqui A gente pode comprar a próxima licença de produto Quando tiver no nível nove Tô bem longe Tô no nível seis ainda E é caro Cinco e cinquenta Ó, já dá pra comprar uma nova expansão Mas muito caro E não vejo necessidade, né Que eu tenho espaço de sobra A próxima coisa que eu quero fazer É contratar um caixa Mas eu tenho que completar duzentas vendas E chegar no nível dez Preguiça, hein Preguiça A gente vai devagarzinho E isso, tô pagando meus impré... Nossa Calma, calma, calma Tá vencido isso daqui Se venci hoje Ah não, paga sozinho não, né Vocês é que eu tenho que pagar Olha, eu ia ficar com uma dívida enorme Pois é isso, galera Vamos ficando aqui com mais um episódio Do Mercadão do Ratão Que agora tá um pouquinho maior Nossa, esse taco Você adora me atropelar Vamos ver Vamos ver até onde ele me leva Cansou? Cansou? Vou anotar a sua placa aqui pra... Ou será o quão longe eu consigo ir? Calma, eu preciso... Olha, eu corro Gente, que grande Por que a cidade é tão grande assim? Tá, agora eu me perdi Não, tem um 10 spa desse, né Tem um spa ali do outro lado Outro do mesmo spa Que isso? Uma franquia de spa, né Espero tá assim um dia Com o Mercadão do Ratão Vários estabelecimentos Outro do mesmo spa Outro do mesmo spa Que é a prefeitura Essa ruazinha é diferenciada Gente, é grande Eu tô perdida Devia ter um mapa aqui no jogo E tem as casinhas e tudo Por que é tão grande? Escadinha Tem como subir na escadinha? Tem como subir na escadinha? E os porona aqui é o jogo Que diferenciado O problema é que agora Eu não sei como voltar Pra minha casa, né Tá Tá É aqui Ah, voltei Ufa Tudo sob controle Mas é isso, galera Vamos ficando por aqui Minha próxima missão que eu quero É contratar um caixista Pra ficar aqui passando as comprinhas pra gente Então aguardem-se nos próximos capítulos Um beijo grande pra vocês E tchau 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 Tchau